Tô longe, tô longe, tô longe, vocês não imaginam onde eu tô colando Tô alto, bem alto, no alto, nem pensam mais, eu já tô decolando Só vestido caro, mais caro, não sabem nem o que eu tô portando Só nota pra cima, não olha pro lado, não sabe o que eu tô comprando Tô longe, tô longe, tô longe, vocês não imaginam onde eu tô colando Tô alto, bem alto, no alto, nem pensam mais, eu já tô decolando Riste do caro mais caro, não sabe nem o que eu tô portando Só nota pra cima, não olha pro lado, não sabe o que eu tô comprando Já não consigo guardar, nem posso esquecer A raiva que contenha o dentro de mim De ver tanta coisa errada, mas não trepo eu sinto que tô dando o fim Prevejo os mano, tudo sossegado Com grana e ouro novinha do lado Os boys no nordeste é tudo arretado Pra subir mente em geral, convocado e só passa a visão Cima missão, cheiro no bolso, um litro na mão Curtindo no som, o batidão Clima tá forte, aqui só os irmão Tamo fechadão, bicho pesadão Criando um flow em outra adicção Virando a luz do fim do túnel Pra quem precisa de uma direção Então, bate em cabeça ladrão Bate que bate em cabeça ladrão Quando uma mob entra na caça Cê vai direto pro chão Ei, bate em cabeça ladrão Bate que bate em cabeça ladrão Quando uma mob entra na caça Cê vai direto pro chão E pelo visto eu solto o trabalho E os otários se preocupam com eu Na pista o drift passando do halota Roubeu três beats, cê nem percebeu Tô na missão e tá tarde do dia Fazendo o máximo que eu não podia Passei dois duzentos e quem é que diria Nessa correria, eu não sei o que ocorreu Eu tô na minha, minha dama é rainha A corrente brilhando sozinha Esmeralda e marfim Cola aqui no copo tem Lini, quem te põe fé em nada? Se pra isso é melhor assim Que quando cê estiver no topo do topo do topo Sabe quem é a diferença de fim Longe, tô longe, tô longe, tô longe Vocês não imaginam onde eu tô colando Tô alto, bem alto, no alto Nem pensam mais, eu já tô decolando Só rique do caro, mais caro Não sabem nem o que eu tô portando Só nota pra cima Não olha pro lado Não sabe o que eu tô comprando Tô longe, tô longe, tô longe Vocês não imaginam onde eu tô colando Tô alto, bem alto, no alto Nem pensam mais, eu já tô decolando Só rique do caro, mais caro Não sabem nem o que eu tô portando Só nota pra cima Não olha pro lado Não sabe o que eu tô comprando Cheio de lina mente, carregando vários pentes Minha carreira independente, agindo sempre consciente Hoje tem vários pra criticar e várias pra me mamar Lib me ligou e me chamou pra gerar Com várias perspectivas, meus primos tão na ativa Com a lata cheia de lança, a noite é uma criança Então acende a chama e logo me chama Ela tá no fogo, a cama entrou em chama Ela diz que me ama, mas só sabe fazer drama É aquele detalhe, não bebo lim, só bebo fanta Biel não tem uma sede, é verdade esse bilhete Rimando desde as doze, tô aqui com beatmaker Tô longe, tô longe, tô longe, vocês não imaginam onde eu tô colando Tô alto, bem alto, no alto nem pensam, mas eu já tô decolando Só vestido caro, mais caro, não sabe nem o que eu tô portando Só nota pra cima, não olha pro lado, não sabe o que eu tô comprando Tô longe, tô longe, tô longe, vocês não imaginam onde eu tô colando Tô alto, bem alto, no alto nem pensam, mas eu já tô decolando Só vestido caro, mais caro, não sabe nem o que eu tô portando Só nota pra cima, não olha pro lado, não sabe o que eu tô comprando Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL